Olá, meu nome é William Zimmermann e seja muito bem-vindo a mais um episódio do Quebec em Foco. Eu estou agora na frente do Museu da Civilização aqui em Quebec. Ele contém mais de 225 mil obras. Ele foi inaugurado em 1984 e é o que mais recebe visitantes aqui. Ele possui artefatos arqueológicos incríveis, exposições permanentes, exposições temporárias. Por exemplo, até setembro de 2022 está tendo aqui uma exposição, que é a exposição sobre Pompeia. Além de outras exposições, obviamente. Então venha comigo conhecer o Museu da Civilização de Quebec. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Vamos ao que interessa. Eu estou agora no primeiro andar, na exposição que talvez seja a mais famosa aqui do Museu da Civilização, que é a exposição Don Leitin de Quebecois. E essa exposição vai trazer desde a época da descoberta, entre aspas, da Nova França, até os tempos atuais. E como foi mudando, vai trazer artefatos arqueológicos, lá da época de Jacques Cartier, Samuel de Champlain, passando por a conquista de Quebec, indo até os tempos atuais. Essa é uma das exposições mais interessantes, que contém mais artefatos. Está logo no primeiro andar, perto da bilheteria. O maquete que vocês veem logo atrás de mim está aqui na exposição Leitin de Quebecois, do Mezzanino. E é a maquete de como era Quebec, lá no início, a partir de 1608. Na verdade, é a partir da segunda habitação de Champlain, um pouco depois, em 1623. Mas vocês podem perceber toda a área aqui do Vieux-Quebec, mais acima também o Fort Saint-Louis, que é onde hoje fica o Chateau Frontenac. E podem perceber também que o Saint-Laurent, ele ocupava praticamente toda a área hoje onde fica o Vieux-Quebec. Aqui onde vocês veem essa parte que era a segunda habitação de Quebec, Samuel de Champlain construiu ali. Ali hoje é a Place Royale, é onde foi filmado o filme Prenda-me si for capaz. Tem uma igreja nesse local atualmente. Mas boa parte hoje é um aterro. A cidade mesmo, ela começava bem ali, onde é a habitação de Quebec. Embaixo do local onde a gente encontra a maquete que a gente viu antes, fica, na verdade, a ruína, as ruínas, a parte de baixo de uma antiga casa construída no final dos anos 1600 e início dos anos 1700. Isso é tudo o que resta, mas você pode entrar nas ruínas de uma antiga casa em Quebec. No segundo andar do Museu da Civilização, nós podemos encontrar exposições como essa aqui, que é uma exposição sobre as primeiras nações, ou seja, os povos indígenas que moravam aqui no norte das Américas, principalmente aqui em Quebec, Canadá, e a gente pode encontrar artefatos tanto arqueológicos quanto réplicas, tanto de instrumentos usados, instrumentos para caça, instrumentos para pesca, instrumentos do dia a dia, barcos, entre outras coisas. E aqui temos uma exposição chamada É William, se devia estudar melhor o francês. É voisin, voisine d'ailleurs, ou vizinhos e vizinhas de outro lugar. Que conta um pouco sobre a imigração, principalmente a imigração recente. Se a gente for vê-lo logo aqui no início, fala que foi realizada junto com a colaboração de jornalistas do Brasil, da Colômbia e da França. Essa exposição está também no segundo andar do Museu da Civilização. Essa exposição sobre a imigração aqui pro Quebec é bem interessante, porque mostra que imigrar pro Quebec não é fácil, como talvez alguns habitantes locais pensam, ou mesmo pessoas de fora. Mostra todo o processo, desde papelada, dinheiro gasto, exames médicos feitos, e a própria história da vida pra chegar até aqui, e os desafios que os imigrantes encontram pra se adaptar à nova cultura. Então essa é uma exposição muito interessante, ainda mais em tempos de xenofobia, de pessoas que acham que imigrantes vêm pra roubar emprego. Essa exposição vale a pena. Atrás de mim, vocês podem ver uma casa, é a Casa Guillaume Stéber, e essa casa foi construída em 1751, apenas alguns anos antes da Guerra de Batalha de Plane d'Abraham, ou seja, a Guerra da Conquista aqui de Quebec, ou da Nova França, pelos britânicos. Essa casa que vocês veem aqui atrás, ela faz parte do complexo do museu. Na verdade, ela tá arrodeada, ou rodeada pelo museu. Enquanto o museu era construído, ela foi preservada. Hoje, na parte de baixo, ela engloba a boutique do museu, onde pode comprar alguns livros, souvenirs e outras coisas. E aqui na exposição Pompeia, aqui no Museu da Civilização, além de poder ver várias atrações, vários artefatos arqueológicos encontrados, maquetes, etc., há também uma exposição em vídeo, com efeitos sonoros, sobre os últimos momentos e o final da cidade de Pompeia. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aqui no fundo, vocês podem ver um barco que foi descoberto em 1985, durante as escavações para a construção do Museu da Civilização aqui de Quebec. Esse barco, ele data lá de cerca de 1736. E por que ele tá aqui? É porque o Rio Saint Laurent, ele ia até aqui perto. E depois, como eu já falei em algumas outras partes desse vídeo, houve aqui um aterro. Posteriormente, nessa mesma região, houve outras construções, até que por fim houve a construção do Museu aqui da Civilização. Mas essa é uma das descobertas, uma das várias descobertas arqueológicas, feitas enquanto o museu estava sendo construído. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, curta, deixe seu comentário, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.